A decepção do dia é a notícia de que Maria Bethânia captou 1,3 milhão de reais do Ministério da Cultura para começar um blog. O Mundo Precisa de Poesia é o nome do blog. Serão vídeos da cantora interpretando grandes obras. Eu até não me surpreendo com isso, porque a ministra da Cultura é Ana de Holanda, irmã de Chico Buarque, um dos sujeitos mais comunistas do Brasil. O que eu acho uma hipocrisia, porque é fácil ser comunista em um país capitalista. Queria ver ele ser comunista em Cuba. Mas isso não vem ao caso. Não estou nem discutindo os dons artísticos de Chico Buarque. A questão é que a irmã de Chico Buarque conseguiu ser ministra da Cultura. Não foi à toa que Chico Buarque apoiou a candidatura de Dilma. Ok, eu sempre achei que nenhum artista deveria se misturar com a política. Mas isso é o contrário do que pensam Lula e Dilma. Afinal, Lula indicou Gilberto Gil e Dilma indicou Ana de Holanda. Bom, que a maioria dos artistas geralmente tende a adotar uma postura política de esquerda, isso não é novidade. Agora o interessante é observar o comportamento da ministra da Cultura. No começo do ano, ela removeu a informação de que o site do Ministério da Cultura estaria licenciado sob a licença Creative Commons, que permite a gente usar o conteúdo e compartilhar à vontade, em linhas gerais. Ela simplesmente removeu essa licença e colocou uma outra informação. O conteúdo desse site, produzido pelo Ministério da Cultura, pode ser reproduzido desde que é citada a fonte. Mas não é a mesma coisa. Ser reproduzido é muito mais limitado do que você pegar, alterar, criar outros trabalhos. Enfim, esse foi o começo da atuação da ministra da Cultura. E agora, essa notícia de que Maria Bethânia vai ganhar mais de um milhão para fazer um blog. Será que vale tanto esse blog? Ainda mais com o nosso dinheiro, dinheiro público? Aí alguém poderia perguntar, o que Caetano Veloso, irmão de Maria Bethânia, pensaria disso? Não pensaria nada. Afinal, Caetano Veloso recebeu 5 milhões de reais da Prefeitura de Fortaleza, Ceará, nesse último Réveillon. Inclusive, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a improbidade administrativa da Prefeitura de Fortaleza. Então, logo se vê que esses artistas só estão pensando em ganhar dinheiro, às nossas custas. Eu não estou discutindo talento artístico ou o que for, mas a ética. É lamentável que um artista que deveria ser um exemplo, deveria adotar valores, já que possui fama, e poderia influenciar pessoas a ter um comportamento melhor, no final das contas, age exatamente como todos os outros que estão lá. A única sugestão que eu posso dar para protestar contra isso é boicotem os shows da Maria Bethânia. Se você é fã da Maria Bethânia, será um sacrifício, mas fazer o quê? É uma forma de protesto contra esse abuso. Afinal, você está pagando isso. Você está pagando por esse blog. Todos nós estamos pagando. A menos que você ache que um blog de poesia... Não que eu esteja menosprezando a poesia. Adoro a poesia. Mas, a menos que você ache que vale mais de um milhão de reais com dinheiro público. E os outros blogs? Por que não recebem também? Por que esse privilégio para ela? E vou mais longe. Já que Maria Bethânia é famosa, por que ela não capta esse recurso da iniciativa privada? Quando o país mais precisa de pessoas exemplares, éticas, pessoas que têm uma projeção e têm uma atitude correta. A gente vê justamente o contrário. Políticos corruptos, artistas nefastos que contribuem com esse mau uso do dinheiro público. Irresponsável. E o verdadeiro artista que deveria estar à frente do nosso tempo, projetando uma outra realidade, ele reforça a realidade atual e nos faz retroceder. Bom, da minha parte, eu já não era grande fã da Maria Bethânia, mas de mim ela não vai receber um centavo sequer para qualquer show. Se estiver aparecendo na TV, mudo de canal. Vai ser um boicote agora. Não vai adiantar muito. Mas, quem sabe, né? Se a população fosse politizada, engajada, ela sentiria no bolso como isso teria prejudicado o próprio trabalho. Ou então ela fica vivendo de recitar poesia num blog sustentado pelo governo, dando um tapa na cara de todo mundo. Se fôssemos uma Dinamarca, uma Noruega, talvez eu pudesse até entender, mas no Brasil, onde nem saneamento básico a gente tem, e ela vai pensar em poesia, temos problemas mais urgentes para ser tratados. E não dá para pensar que com poesia vai solucionar isso tudo. A postura mais ética da Maria Bethânia agora seria abrir mão desse valor de mais de um milhão e, sim, fazer o site, mas com recursos próprios. Ou então, que peça doação. De repente, os seus fãs vão doar um por um e você vai juntar esse valor. Não precisa pegar do Ministério da Cultura. É tão simples. Você tem fama, use de forma racional, sem prejudicar a sociedade. Até mesmo aqui no YouTube, a Maria Bethânia poderia gravar vídeos, colocar no YouTube e ganhar apenas com as visualizações. Ela teria milhões, não precisaria desse repasse milionário. Tem que usar a cabeça, ser mais criativa. A gente está na era da internet, não precisa de governo ficar sustentando o trabalho que você queira fazer. Então, Maria Bethânia, repense e dê o exemplo. Por favor.